Este é o sexto vídeo de Transformando o Brasil. Iremos falar hoje sobre as dez medidas que faltavam para completar esse estudo e para colaborar com as mudanças que tanto o Brasil precisa. E essas dez medidas são para o fim da impunidade. As dez medidas que faltavam para colocarmos os pingos nos is das cinquenta e sete mudanças. O fim da impunidade. Teaser do que teremos nesse vídeo. Para termos igualdade no Brasil, porque hoje é um tempo. E cabe a nós essa transformação. Então, eu e você, que está aí do outro lado, temos que tomar vergonha na cara e tomarmos uma atitude punível. com prisão perpétua. Não dá mais. Do crime prevalecer. Tairé que aqui, visão aberta, que vem a vinheta. Primeiro item. Prisão perpétua. Implantação da prisão perpétua. É o que falta no Brasil. Mas não é só implantar a prisão perpétua. É que ela seja cumprida. Precisamos dizer para a sociedade brasileira que acabou a mamata do crime prevalecer. Item número dois. Emendas constitucionais e cláusulas pétreas só poderão ser alteradas por plebiscito popular. Cláusulas pétreas e emendas constitucionais só poderão ser feitas ou alteradas caso haja plebiscito popular e que a aprovação seja na ordem de 65% para evitarmos justamente que os nossos congressistas trabalhem na calada da noite e não deixem claro o que estão fazendo. Tudo precisa de aprovação popular quando se tratar de emendas constitucionais, novas alterações ou alterações de cláusulas pétreas. O que eu estou falando de que precisa de aprovação para a alteração de cláusula pétrea da população se cláusula pétrea não pode ser alterada? É que no Brasil ainda temos uma parte da população que é uma parte da população de pilantras. Então sempre vão querer uma brechinha para dizer que agora pode alterar cláusula pétrea. Então não pode alterar. E se quiser alterar, vai ter que discutir através de plebiscito com a população. Ponto final. Tudo tem que ter aprovação da população. Terceiro item. Atentar contra a Constituição será crime hediondo, passível de prisão perpétua. Quarto item. Serão limitados os recursos judiciais. Quarto item. Extinção dos ritos recursosais intermináveis. Não será mais passível recurso do recurso do recurso. Teremos que fazer o enxugamento de todo o rito processual. Justiça lenta, contemplo o bandido. A legislação brasileira é tão mal feita, mas tão mal feita, que Lula conseguiu, no caso do triplex e em outros casos, ter mais de 400 recursos analisados durante dois anos. Isso, como a pessoa normal, sem as posses que Lula tem, que inclusive ganhou ilicitamente, é impossível você manter. E isso só foi feito, ele nunca conseguiu provar que era inocente. Ele só ganhou tempo para os processos prescreverem. E ainda teve uma mãozinha, que o Gilmar Mendes sentou em cima do processo do Moro durante mais de dois anos, aguardando a vaza jato. É ridículo isso. Não precisamos acabar com isso, porque senão a justiça não vai ser igual para todos. Principalmente para um bandido, que nem esse do Lula, que tem todos os recursos que ele precisa para se manter fora da prisão, porque a legislação é mal feita de propósito. Quinto item. Regimento interno da Câmara e do Senado restrito à administração ordinária. O regimento interno da Câmara e do Senado só poderá versar sobre questões administrativas das casas. Não poderá infligir atraso, alteração ou negligência de um rito sobre uma lei. Impótese alguma, as leis deverão ser aprovadas ou reprovadas em 180 dias, seguindo a ordem cronológica de entrada. Só sendo passível a sua antecipação de votação, quando a casa que estiver fazendo a análise do referido projeto de lei fizer uma votação para determinar a sua antecipação de sua análise. E se a lei não for aprovada ou reprovada em 180 dias, o poder moderador da presidência da República poderá pedir a dissolução do Congresso e novas eleições serão feitas. Por isso que, inclusive, uma única Câmara, uma única casa no Congresso é muito mais viável. Não temos mais que ter Senado e Câmara dos Deputados. São bastantes deputados ou senadores. O nome não importa. É a casa onde se discutem as leis. E é casa que só vai fazer isso a partir de agora. As eleições ficam mais rápidas, menor quantidade de pessoas para serem eleitas e maior respeito com o eleitor. Sexto item. Patrimônio não comprovado será confiscado. Lei Lula. O patrimônio que não for comprovado será confiscado pelo Estado e remetido ao Estado em que foi gerado. Patrimônio ilícito, perda do patrimônio. Item número 7. Será considerado crime hediondo, corrupção pública, improbidade administrativa, crime eleitoral e prevaricação. Será considerado crime hediondo e crime eleitoral punível com prisão perpétua. Item número 8. Extinção da progressão de pena. Extinção da progressão de pena. Bandido bonzinho é bandido preso. Cumpra-se a pena. Não tem que valer a pena cometer o crime. Item número 9. Extinção da saidinha e visita íntima para presos. Bandido perdeu os direitos o dia que cometeu o crime. Não tem mais saidinha, não tem visita íntima. O único direito que o preso tem é ser bem tratado pelo corpo carcerário, ter higiene assegurada, ter cama, comida e um bom local para cumprir a pena. Só isso. Isso é o direito do preso. Porque ele deixou de ter direito o dia que cometeu a infração. Item número 10. Extinção do limite de pena. Limite de pena, de tempo de pena extinto. Não haverá mais limite de pena. Inclusive porque adotaremos a pena perpétua, se necessário for. O que é um absurdo. A pessoa cometeu uma quantidade enorme de crimes e o máximo que ele pode ir preso é 40 anos. E aí saí livre em 10, 12 anos por progressão de pena. O crime no Brasil compensa. A partir de agora não compensa mais. Pronto. Falei. Conclusão. Chegamos ao final dessa série de seis vídeos. Passando pela introdução, pela impunidade, pela ditadura do judiciário, abuso de poder, abuso de autoridade, presidencialismo de cooptação e voto real, término da ditadura dos partidos. O Brasil não é um país fácil. A legislação é feita de uma forma que sempre tem uma brecha em algum lugar para contrapor uma medida efetiva de bloquear coisa que está sendo mal feita ou criminosamente feita. Melhor dizendo. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, fechar todas as porteiras. Por isso que não adianta falarmos Ah, precisamos resolver o problema no STF. Não. Precisamos resolver o problema no Congresso. Não. Precisamos resolver o problema no Executivo. Não. Precisamos resolver todas as questões. Por isso que não dá para falar em transformar o Brasil sem, no mínimo, essas 57 reformas. Que poderá ser maior ainda, porque isso é uma análise feita pela minha experiência e pelo que eu acompanhei o Brasil desde 2016. Ou melhor, a vida inteira. Mas eu acompanhei mais profundamente tudo o que aconteceu na era pré-Lava Jato. Em diante. Precisamos ter consciência que só uma ação profunda no Brasil para termos igualdade no Brasil. Porque hoje não temos. Acabamos de ter um exemplo no STF os sete ministros advogando em causa própria. dizendo que eles podem julgar por acesso que os parentes deles são advogados. ou que os amigos são partes das causas. Ou das todas as questões. Na minha proposta, nessas 57 propostas que eu fiz, eu quero, inclusive, ser mais incisivo nessa questão de juiz julgar caso de parente ou de amigo. não vão mudar a prerrogativa para eles escolherem se eles querem ou não julgar. eles não podem julgar. O Brasil não é um país sério. Precisamos mudar as questões criminais, as leis, para podermos colocar as pessoas com desvio de caráter com desvio de caráter no seu devido lugar. Se não derem um jeito no seu caráter, vão para a cadeia. Ponto. Não dá para você entender o... Ah, não, nós temos que entender que o cara cometeu um deslize. Sim, ele cometeu um deslize grave e vai para a cadeia. Ponto. É simples a coisa. Não dá mais. Não é esse o país que nem eu e nem você queremos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos e para toda a nossa família a partir de agora. Queremos um país decente. E cabe a nós essa transformação. Ficou claro? Para você que está aí do meu outro lado, precisamos agir. Fiz essa relação, expliquei-a, para cometermos um horizonte, para sabermos o que temos que fazer e o foco que temos que ter. E não adianta fugir da responsabilidade. Se nós não resolvermos agora, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, uma hora vão ter que resolver. Por que nós vamos deixar para eles se nós podemos resolver? Eu e você, que está aí do outro lado, temos que tomar vergonha na cara e tomarmos uma atitude. Pronto. Falei. Foi novamente um prazer recebê-lo aqui. Tyrek aqui, visão aberta, um grande abraço, cantante. Aqui do meu lado esquerdo, tem uma playlist com as 57 mudanças na sua totalidade. Um vídeo recomendado e aqui, a inscrição para o canal. tchau, 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 tchau